E tamo de volta com mais Dragon Age 2. Vamos lá, vamos continuar. Nossa exploração pelo quartel general do Karta. É a bandeirinha do Karta mesmo, né? Aparentemente. Só que o Karta tá muito loucão. Eles se transformaram em uma espécie de... Adoradores fanáticos. Ó! O sangue do rei. O mestre vai crescer. Ele vai ser liberado. Ih! Hum... Qual o plano do teu pessoal? Mas o que vocês estão fazendo aqui? Muitos de demônios? Nós bebemos o sangue do Darkspawn. Ele nos chama. Caramba! Eles beberam sangue de Darkspawn. Por que você faz isso? Não vai só morrer? É a única maneira de ouvir a música. Oh, vamos lá, você Nugliker! Não há dinheiro em hallucinamento. Eles viraram Grey Wardens, tecnicamente, né? Vocês se conhecem? Um conhecimento de vocês, Varric. Hawke, esse é o Gaurav. Ele é um gregado, brilhante, brilhante, sonho de Nug from the Karta. Gaurav, esse é o Hawke. O que você quer beber ou beber ou beber ou... O que a gente faz com ele? Varric, você quer descargar esse gregado? Não se ele for depois de você, Hawke. Bianca? Eu acho que é hora de dizer adeus. Caramba! Você gregado! Eita, tosse do nada! Tadinho do Varric. Perdeu o amiguinho dele. Vamos lá, gravidade aqui. Agora eu vou puxar todo mundo pra cá. Bola de fogo. Prendi. Caramba! Ele fez a Bianca. Esse cara que a gente matou era amigo do Varric. Cara, que triste, mano. Destreza crítico. Esse anel não é bom. O anel... Esse anel é só pro Varric? Hum... Eu vou utilizar esse anel. Esse anel é da destreza, né? Destreza é um status muito útil. Nossa senhora! Tem um mago aqui? Tem como tele... Como assim? Tem como ir embora daqui? Puxa geral. Caramba, mano. A gente é muito forte. Estunar... Dá pra retornar pra Kirkwall. Mas por que eu faria isso? Deixa eu ver. Não. Não vou voltar pra Kirkwall, não. Vou fazer a DLC. Vamos lá. Parece que tem uma armadilha aqui. Ok, quem é você, doido? O sangue de Malcom Hawk? O que isso tem a ver com o meu pai? O mestre quer você. Eu não pergunto por que. Quem é você, doido? Não tem a opção de se perguntar o nome. Tá trabalhando pra alguém? Ok. Hum... Você é doido? Olha lá a arma do cara. Tá sem arma. Ele tá sem arma na mão, cara. Ele tá... Ele tá bugado. Ai, tomei. O que essa armadilha faz? Ah, ela serra ali no meio. Beleza. Derruba todo mundo aqui. Bota pra dormir. Caramba. Tô apanhando aqui, cara. Deixa eu usar esse aqui. Pronto. Caso eu morra, eu não vou... Caso eu morra, eu volto à vida. Basicamente. O Hawk morreu porque o jogo empurrou ele ali. Meu amigo. Vai morrer todo mundo aqui. Eu vou usar tudo que eu puder aqui. pra salvar os caras. Beleza. Não tem mais inimigo vivo agora. Vou ativar a trap. A trap dá muito dano. Agora que eu tô vendo tanto de dano que a trap dá. Maluco! Conseguimos. O que é isso? O que é isso? Eu posso sentir isso dentro de mim. Oh, isso é uma espada estranha. Eles não têm uma dessas no círculo. E isso foi o pai. Uma espada? Essa vai me levar a Corypheus. Uma espada do pai deles. Olha isso. Ganhou uma... Ganhou uma... Quatro de força. Nossa, que isso? The Hawk Key. Maluco! Que arma é essa? Tamanho da espada, cara. Por isso que tava bugada a espada, né? Não tava aparecendo. Ela tava... Ela tava programada pra aparecer na mão do Hawk, aparentemente. Não na mão do inimigo ali. Será que dá pra voltar pra Kirkwall e vender as paradas que a gente tem? Porque me parece que não vai ter vendedor aqui no Legacy. Não, não dá pra voltar. É, não dá pra voltar. Vamos ter que ir direto. Por isso que o jogo pergunta se a gente não quer voltar, né? Vambora. Tamanho da espada. O que é isso? O que é isso? Eu tenho certeza que tem outro caminho. Ok. Selado. Agora eu definitivamente não volto mais pra Kirkwall. Olha só essa coisa. O que você supõe que tá lá? Cara... Esse é o símbolo do Hawk, não é? Da família dele? Darkspawn. E eles perguntam por que eu prefiro a surface. Caramba, doida. Hum, dá pra trocar de party. Hum, tem um storage aqui. Acho que tá bom, né? Vamos guardar aqui... Tudo que a gente achar que precisa ser guardado aqui, vai ficar aqui. Não precisa mais guardar nada, não. Olha só! Não sabia que dava pra trocar de party aqui. Interessante. Bom, já que temos Darkspawns, talvez eu deva trocar o Fenris pelo Wonders. Agora eu tô em dúvida. A Beta, a Newberry que eu não vou trocar. Deixa eu ver um negócio. É... Não tem nem como ver. Eu vou trocar. Trocar o Fenris pelo Wonders. Vamos lá. Quando eu for interagir com alguma coisa... Quando eu for interagir com alguma coisa, eu vou trocar pro Fenris. Putz, acho que não é bom trocar pro Wonders, né? Agora que eu tô me lembrando, tem... Pode ser que tenha diálogos importantes. Talvez seja melhor ficar com o Fenris, né? Eu acho que eu vou ficar com o Fenris no grupo, galera. Até a gente pegar amizade com ele, né? Talvez tenha um diálogos importantes aqui. E que ele possa ganhar ponto, né? Que bicho é esse? Genlock? Tão diferentes. Tão bem diferentes. Tão bem diferentes. Tem um negócio aqui, ó. Parece que eu soltei um demônio. Eu sol... Eu soltei um demônio. Literalmente. Filho de uma égua. Boa, o Fenris talentou ele. Maluco! Olha isso Quando a gente matou o bicho A voz do pai dele Saiu daqui Como uma espécie de memória Interessante Eu tava ali do outro lado Eu quase não ouvi Bolsa pequena Privilégio Privilegiado para os Wardens Tudo Que ouvimos é de que este Grande Grey Warden Segredo Grey Warden Tudo que ouvimos é deste grande segredo Grey Warden Precisa ser protegido a qualquer custo Como de costume estamos Muito preocupados em enganar nosso povo Mas por que esconder isso Tão profundo nas Deep Roads Nós escondemos Nós fizemos não apenas para os anões Mas para nós também Eu encontrei um registro datado de 1004 O despertar do primeiro Blight Antes dos Wardens descobrirem Que os Dark Spawns podiam falar e pensar E comandar parte das hordas Mesmo depois da morte do Archdemon Alguns podiam usar mágica com habilidades de magos de Tevinter E os Wardens temiam eles Foi aqui Em V Mark Mountains Que os Wardens Sachamiri Fizeram Fizeram armadilha Para capturar e estudar O maior dessas A maior dessas criaturas Aquele que eles chamavam de Corífios Caramba Corífios Então é muito velho Cara Tipo muito antigo Antigo demais Beleza Ó Tem um cara ali A chave Eles encontram Os Dwarves Eu ouvi Eles Olhando 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 Como você trouxe a chave aqui? A chave? Você quer dizer isso? Como é isso uma chave? Ah a espada Magica Uma mágica Uma mágica Uma mágica Uma mágica Da sangue Ela fez as regras Ela fez as regras E destruir as regras Você é Corífios? Eu vim aqui para encontrar Corífios Você sabe onde Ou onde Ele é? Não diga seu nome Ele vai te ouvir Não diga Ele Não diga Não diga Quando você A chave A chave Eu não vou Zoar ele Como eu posso Fazer Para sair daqui A porta Está fechada Por trás Há outra Exit? Há outra Coraes diz que é esse Coraes que quer nos. Por que ele só continua a seguir nos seguindo? No caminho fora quando as ruas estão. Os guardas construíam suas prisões bem. Se o centro mantém, quem não importa o que mais está se encontrando? Não acho que estamos nos ajudando aqui, Hauk. Hauk? Você é o sangue do Hauk? Eu não sei o que você tem. O que é você? Ele deve estar no fim da vida. Eu sei o caminho. Segue-me. Lá e lá. Lá e lá. Ele deve ser aqueles Grey Wardens que vão ficando meio doidos, né? Confiar nele será que é uma boa? E eu tenho que confiar em você? Caramba Tem que descer cada vez mais Cara doido, né? Sujeitinho doido da cabeça Os Darkspawns não atacam ele Porque ele tá infectado, né? Ele tá tented, né? Vamos ler A prisão dos Grey Wardens na prisão de Vimark Acredita que tenha sido construída Há mais de dois mil anos atrás O método original da construção se perdeu na história Mas o comandante dos Grey Wardens As Free Marches Manteve a prisão secreta Os comandantes mantiveram a prisão secreta Pelos séculos A prisão é escondida Em um grande rift Nas montanhas Longe de qualquer viajante Os Grey Wardens Eles espalham rumores de bandido E feras para impedir que exploradores Se aproximem A prisão consiste em uma torre central Construída dentro da rift Da fissura, né? Com mágica mantendo as pontes Permitindo acesso a diferentes níveis Cada nível é selado com blood magic No qual o mago Usa sangue untented, né? Limpo Sem corrupção E usa sua própria essência Para criar uma barreira mágica Que Impede que quem seja de fora Entre Esse único jeito de acessar Causou com que Causou outros Dark Spawns E talvez Com que viajantes Sejam presos pela prisão Confinados E desapareçam lá dentro E nunca reemerjam Caramba É um método de trancar a prisão Tão Tão difícil Que ninguém sai A Bethany Foi para os Templários No meu save Nesse jogo aqui Mas acredito que ela Ela poderia ir para os Grey Wardens Se eu tivesse deixado Ela ir comigo Para as Deep Roads E ela fosse infectada, né? Tem essa opção Ih, tem um demônio preso aqui, cara Vou ter que matar Esse demônio aqui Eita, porra Não adianta usar nada disso No demônio Vamos lá Ih, vou matar rapidinho Esse demônio aqui Vai morrer rápido Ele quase não toma dano Deixa eu ver se eu consigo Dar slow nele Ele conjura uma parada Que só fez barulho Sai daí, Varick Morreu Let me guess The first seal Two thousand years The magic holds Never broken Give it the key Let it take the magic back to itself Absorb it All who came before Eu posso dar upgrade Na arma que eu peguei, né? Eu vou pegar Fogo Dá pra dar upgrade na espada? Larius 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 Ele era comandante Caramba Quanto tempo ele tá aqui? Ele recebeu o chamado Ele recebeu o decoling, mano Hum O que é agora? Eu abri o decoling A prisão me libera Há mais Fala 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 Caramba Doido Isso é o que acontece Com o Grey Warden Quando eles recebem O chamado, né? Depois que eles ficam 20, 30 anos Infectados com a parada Ele fica doidaço, mano Mas aparentemente Eles não ficam Completamente loucos, né? Ou talvez tenha sido O que aconteceu Com o Larius O personagem Talvez todos os outros Morram Mas como que esse cara Sobreviveu aqui embaixo Sem comida Oh, desgraça Maluco Ele é muito forte Morreu Cara, que bicho forte Esse Game Lock aí Os Game Locks Eram menores No Dragon Age 1 Eles eram anões Eles não eram Esses bichos gigantões, não Corifio's Prison Farelo's Floor Vambora Be bound here for eternity Hum Mais um registro do pai Do Rock Ahn Tem que tirar Os Binders aqui Pra soltar o demônio Será que tem? Pera aí Só tinha um Pra apertar ali na parede Não tinha outro, não Só tem esse aqui Eita, zumbi Vou te derrubar Eita É um Arcane Horror Que tá atacando a gente Aqui Vai cair no chão Mais uma marca Vai ficar faltando uma Pra soltar o demônio Ou ele já tá solto Vai ficar faltando a do meio Opa Pera aí Beleza, matamos ele Olha lá Aqueles bichos profanos Ok Ok Caramba, deixa eu ver um negócio da minha espada, ela ficou verde, dano de fogo e 4 de força, legal Ainda acho ela fraca, pra ser uma, ela deve ficar bufada no final da DLC O jogo manda vir pra cá, mas tá quebrado aqui, olha, um cinto Olha o cara ali Esse lugar é bem fundo, cara Eu adoro quando o Dragon Age manda a gente pras Deep Roads Esse é um Hulok Alpha Tá diferente Parece que quando o jogo não é sobre Dark Spawns, eles tomam uma liberdade de mexer mais no design deles, né A Coroa de Dumas Os escritos nesse papel antigo são quase ineligíveis, né Quer dizer, quase ineligíveis, né Mas parece ter a ver com o ritual do silêncio Em reverência você irá se aproximar do altar Saiba Que você está na presença de Dumas Abaixe a cabeça e diga Abençoado seja você, Dumas Silencioso e forte Silêncio e forte Silêncio e forte Secreto e sábio Trazemos a você presente os sacrifícios Eu não vou fazer isso, não Eu não vou Eu não vou fazer ritual nenhum, não É coisa de Ter Vinter e blá blá blá, tá ligado Uns demônios loucos por aí Sai fora Cadê a Fernandinha? Hum, uma descoberta estranha A criatura pode falar e tem um nome Corifios Encontramos Darkspawns antes que usavam palavras Mas nenhum indivíduos Nenhum individualmente o suficiente Para escolher um nome Esse Corifios parece único entre os Darkspawns E conseguiu muitos seguidores Conseguiu fazer com que muitos seguidores Seguissem ele Seria um desperdício matar tal criatura Se ele puder ser capturado Tomado de alguma maneira Sua influência Não é natural Sobre os Darkspawns Talvez ele pudesse ser colocado a nosso favor É claro que os Darkspawns nunca vão se abaixar Ao comando dos seres humanos Mas esse Corifios parece ser mais humano que besta Eu conversei com ele E os pensamentos dele estão E pensei que os pensamentos dele Estavam tão São desordenados e inumanos Ele fala de deuses antigos Pelos nomes de Tevinter Eu me imaginei se talvez ele não seja Ele não seja nenhum Darkspawn Mas um Ghoul Tão corrompido pelo Tente Que se tornou uma nova criatura Eu recomendei que encontrássemos Uma maneira de capturar Corifios Colocá-lo em um lugar seguro Tanto o homem quanto o Darkspawn E estudar sua natureza única Isso vai requerer magia No entanto para as habilidades de Corifios No entanto as habilidades de Corifios São muito poderosas Ele usa feitiços Tanto de seres humanos E Tainted E feitiços corrompidos E tem uma força que Invejaria qualquer Magister Precisamos conseguir nossos melhores magos Para enfrentá-lo e segurá-lo Da Comandante Ou do Comandante Warden Farelli O primeiro Warden Invaishalp Eu não sei ler essa porra Mil e quatro Cacete Mil e quatro doido Há muito tempo Eita Morre Morre Não posso pegar um loot em paz Que eu sou atacado Deixa eu ver Uma bota que eu não vou usar Um cinto que eu não vou usar Eu preciso vender minhas coisas Um demônio Do desejo Um demônio Um demônio do tesão Se eu passar Vai ter esqueleto me atacando Injury kit Eu nem preciso disso Abriu Eu preciso Eu preciso Queria dar mãe Foi pra onde Teleportou pra cá Morre 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 Maluco? I hope it takes after you, love. I would wish this magic on no one. May they never learn what I've done here. He was talking about you. Mother must have been pregnant with you when they left Kirkwall. If he didn't want his child to be a mage, it never showed in my training. They say as much in the circle. He didn't want us to face similar risk because of him. Magic by itself isn't the danger. But he was hiding all of this. And he had the skill to defend it. My instructors keep remarking on how well I was trained. I had no comparison when we were growing up, but now... Sometimes I wonder why he gave up so much to try and make our lives normal. I feel guilty for all that you and Carver put up with. It makes me wish I'd gone to the circle sooner. To free you. Hmmmm... O pai deles se preocupa... A Bethany é bem treinada, né? Agora que ela falou... Ahm... A Bethany não é... Não luta igual. Ela não se comporta como uma maga iniciante. O pai deles treinou ela melhor do que qualquer mago no círculo. Caramba! O pai não queria segregar as pessoas por causa da magia. Algumas pessoas são diferentes. E eles não podem ajudá-la. Todo mundo é diferente. Nós somos melhores por isso. Se não fosse tão fácil. Você talvez não tenha sido um mago. Mas você é muito tipo o pai, sabe? Não perde isso. Não por isso. Ou por qualquer coisa para vir. Nós perdemos muito. Ok. Completamos uma quest. Ganhamos alguma coisa. Ah, um cajado? Bloodline. É para a Bethany. Mágica, fire damage, cold, fire damage. Hum... 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 Olha aquilo ali, galera. Ih, o Fenris foi. O Fenris foi lá. Eu vou prender. Não. Vou prender. Caramba, tem mais bicho para cá. Caramba tem mais bicho para cá. Eita, tomei machadada Morre Maluco Tem umas habilidades que são Perfeitas pra emboscar Esses ataques aqui Desses inimigos aqui Dá um dano pesado, bicho Adaga sacrificial De Dumar Ué Os escritos nesse papel Antigo não são legíveis Mas parece que tem a ver com o ritual do silêncio Levante seu rosto E mãos para os céus e fale As palavras Ó Dumar, senhor do silêncio Aceite esse sacrifício feito em seu nome Nos dê poder E tudo o que buscamos Não Não vou fazer ritual nenhum não Só tem demônio preso Nesse lugar aqui A gente tá tão forte Que Eu vou só profanar o ritual Se eu tiver a opção Ficar fazendo ritual aqui Fiz o ogrão Soltar as coisas Morreu Morreu Maluco Acabamos com o bicho O ogro não conseguiu jogar pedra em mim Porque eu derrubei o ogro primeiro Vamos ter que lutar contra mais um demônio Foi pra onde, Malu? Dois? Eita Eu acho que é esse aqui Eu acho que é esse aqui Eu silenciei ele Mas não adianta Ele usa as habilidades mesmo assim Morreu Pilar do ataque speed Drenar vida Eu acho que o melhor pilar é penetração de armadura Penetrar armadura é melhor Ok Minha espada foi ficando mais poderosa O ataque ignora a armadura do inimigo Ignora Eu pensei que fosse penetração É ignora Caramba Isso vai dar muito dano Cara, vai dar dano demais Olha o cara ali Quem? Ele está dormindo A magia se torna lax Ele nos sentiu caminhando Onde não vai o passo Quem? Você está falando sobre Corypheus? Ele se chama Como um deus velhos Ele mimica o seu riso Ele se chama Para o seu libertar Os filhos escuros E a luz Quem com mal Com mal Em sua blood O que é Corypheus? Se Corypheus não é um deus velhos O que é ele? Human? Demônio? Darkspawn? Mais do que Darkspawn Mais do que humano Ele pensa Ele fala Ele se torna Ele se torna Ele se torna Ele se torna Ele quer o que foi Ele se torna Acordando Ok Como você chegou aqui? Caramba A corrupção alimenta ele Pode crer Eles não precisam Se alimentar Diga-me onde você está indo Ele correu de novo Ok O doidinho Correu de novo The crazy one Run away again Ai 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 Bom galera Eu vou encerrar Por aqui né Powerbase No próximo episódio A gente vai Ver o que tem aqui embaixo Fui